Lenda minha São tantas e tão diferentes Essas vidas da gente Centenas sem igual Atravessar 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 Segura a onda, sai dessa agora Dog and play Segura a onda, sai dessa agora Todo dia é assim Nem me lembro desde quando Hoje eu não estou afim De seguir nenhum comando Recebi o seu recado Você só pode estar brincando Hoje a noite é plano B Pra variar e pra valer Recarregar, reiniciar Reinventar, reabastecer Recarregar, reiniciar Reinventar, reabastecer Tchau, rata Vamos adiante A mão que move o destino Peça que move o jogador Oferece o mate amargo Pra matar a solidão Pra matear ali solito Gosto amargo da distância Até que a vida nos separe Da nossa humilde alcância Hayır Ou conda Ou conda Um Al Obrigado.